Nossa, eu tô com um arco e flecha diferenciado. Eu não lembrava disso. Oi, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Cézinho. Já que eu tenho uma engasgada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV. Vamos aqui continuar com a gameplay do Exosco. Ele parou naquela última tela que a gente entrou. Nossa, faz muito tempo. Estou com a build do arco e flecha, só que é um arco e flecha diferente. O bicho joga um ovo, passa por dentro da parede, velho! Né, você perde o ritmo? Gancho chicote, olha um chicote de pensada, posso morrer agora. Não gostei de Shark Flash, ahn, não pensei não, isso aqui é muito lento, estou atrapalhando o hit de tudo velho, caralho, tem outro projeto aqui ó, Botas Hayabusa, vamos ver, ah, esse daqui é diferente, nossa, isso aqui é uma arma velho, da hora, nossa gostei, só que o foda é que eu já peguei né, color, sua camada mais alta se aplica, vamos tentar, será que a gente já está na bagunça mesmo né, Isso, Grimório, caderno de pesquisa, tratamento feito aos mais recentes voluntários parece estar mostrando resultados, eles ainda estão tossindo, mas estão vomitando bem menos, ou pouco sangue em todo caso, estão no caminho certo? Esta mancha aqui, é mais uma de urina ou de bilis? Provavelmente foi uma mistura das duas, Brasco, essência concentrada de Publurum, Oito vezes ao dia, mas se a cobaia vomita, Isso citar, se necessário, Anotar qualquer sinais de memoria no registro, Citar? A maioria dos livros e artigos interessantes parecem já ter sido saqueados, Não acho que há qualquer desígnio procurar nos alojamentos dos prisioneiros por livros, Embora isso seja provavelmente um estereótipo injusto, Mas só entre nós, Esses caras não eram exatamente as ferramentas mais espertas do galpão, Um barulho marcado, Agora eu do Bica, Agora eu do Bica, Estou com a passiva do Arc of Lash, Estou com a passiva do Arc of Lash, E a botinha é roxa, Parece que eu entro e volto da sala, Os bichos voltam, É isso mesmo? É. Sepulcro esquecido, Provavelmente é uma tela que a gente não veio ainda, Então, Essa é a anomalia que ela está procurando, Você percorreu um longo caminho abaixo da superfície, Decai, A escuridão é o caminho que você escolheu, A luz dos monólitos guardiões irá te guiar, Acho que era monólitos, Não? Mas por quanto tempo? Ah, Isso aqui eu estou ligado, Essa tela aqui já, Atrás de você, Aquela imensa luz bem ali, Tipo, É uma tela cheia de sombra, Está vendo que tem essa névoa, E se eu andar na névoa sem a luz, Que é esse bagulho aí, E eu tomo dano, Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar perto desses, E acender, Está vendo? Aí uma vez que eu acendi, Fica permanentemente aceso, Isso, Ah, Peguei uma luz noturna, Só que eu vendi ela, Eu não peguei, Ótimo, E aí o mapa é todo feito, Que tem essas luzes aqui, Que são fixas, O mapa é todo feito, Para me prejudicar, Com relação a isso, Preciso o que? Ir correndo, Para a luz, Aqui é o mapa, Bom, Aqui eu consigo correr, Tem que lembrar, Que são os botões de trás, Que são os botões da frente, Aqui como o bagulho está ficando mais difícil, Eu não vou, Ah, Aqui eu não consigo, Eu não vou ficar me prendendo, Não tomar hit, Sempre não tomar hit, Beleza, Chave da cripta, E aí 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 Chave da Crypto! O que é aquilo ali? É uma chave! O que eu chego ali? Do outro lado! Tem mais um frasco! Vamos ver! Reseta aqui! Lampada de luz! 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 Acabaram as flechas, velho. E aí, tá acabando minhas flechas. E aí, nossa. E aí, tá acabando minhas flechas. Ah, eu fui infectado com a peste. Ah, e se eu tomo o meu pote, eu me curo da peste. Ok, acabou. Ah, eu tenho uma elite. Vamos, né? O que é aquela estelinha ali? Tem um bicho com uma estela na cabeça. Escudo da cobiça. Absorre 60 segundos dentro do dano. O inimigo transforma flechas em rolo. A hora dessa pilagem aumenta se você tiver menos de... Ah, ele deu para um item. É tipo um escudo. Ah, não. Passou, o gelo passou por cima. Ah, não. Ah! e aí oi 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 tem outro boneco aqui gostei tinha peguei a ultima chave oi 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 tem um gelo na minha meu adulto cara como é que eu pego oi 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 E explodiu e virou janeca. Eu ia resetar para pegar o dobro de munição. Agora vou ver a certeza que é um boss. O trono do rei foi esculpido direto da rocha em que está. Foram muitos meses de trabalho. Cara, mas não tem trono. A mão do rei. Tá, não tem rei. Olha lá, acabou minha munição. Vou perder. Vou perder porque essa porra aqui tem munição limitada. Vou perder. Vou perder. Vou perder. Vou perder. Não é é mais fácil. Vai ver. Ah, estou caindo risco de tudo agora. Como? Ah, caiu, não caiu. Vou perder por causa da habilidade. Nossa, estou colocando para cima, vai muito grave. Vamos. 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 Que arma legal é? Vamos. Vamos. Um. Vamos morrer. Quase matei, velho Filha da puta Foi por causa dessa arma Tivesse conseguido trocar o... Tivesse conseguido trocar o... A perícia, velho Caceta, viu? Tivesse pegado uma arma rapidinho Tinha conseguido matar ele facilmente Ah, jovens, então é isso Pro vídeo de hoje, cara Infelizmente, aí Não consegui matar o bicho Não consegui dar sequência Mas é... É isso aí, velho Jogo Ruggie Like é isso Joga, joga, progride, morre e volta do começo Queria ter matado ele pra ver o que ia acontecer A gente chegou no mesmo lugar lá do trono do cara lá Não foi dessa vez que eu consegui matar ele Vou... Vou tentar chegar lá de novo agora Só que eu não vou gravar Beleza? Então, jovens Aí, então, pro próximo vídeo Vou ver se eu consigo já chegar lá Já na cara do gol Pra... Mostrar pra vocês o que acontece Depois que mata o... O... Esse boss aqui a primeira vez Ou a segunda vez Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se não forem inscritos no canal TV A V Por favor, se inscreve É de grato Se não paga nada E você me ajuda muito Se tiver alguma sugestão de outro vídeo Que você gostaria de ver aqui no canal Por favor, deixe aí nos comentários Que se estiver ao meu alcance É claro que eu vou trazer esse conteúdo aqui pro canal E eu vou até citar seu nome Na introdução do vídeo Pra ele ficar aqui imortalizado no YouTube Beleza? Então, jovens Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado pra todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu! E até o próximo vídeo